É trabalhoso equipar os meninos para um dia no rio. É protetor solar, uma boa camada de repelente e as boinhas para entrar na água. Mas é melhor cumprir esse ritual do que sofrer com as consequências depois. As picadas de mosquito, por exemplo, podem dar alergia. Vira bolinhas, coceiras, né? E é ruim, né? Essa sensação. Eu sou adulta, eu já não aguento, imagino as crianças. José é barqueiro e apesar de estar habituado ao rio, precisa se proteger dos mosquitos. Ele usa uma mistura caseira. O óleo do buriti, aí você pode passar ele aqui na pele aqui. Aí o mosquito acenta, mas nem morde. Segundo essa dermatologista, os óleos não são recomendados como repelente, por causa do risco de queimadura quando exposto ao sol. O que a gente recomenda são os produtos liberados pela Anvisa por questão de segurança, que a gente sabe os componentes repelentes e a quantidade de reaplicações ao longo do dia que são liberadas. Normalmente, no máximo, três aplicações. Existem hoje mais de 100 produtos registrados na Anvisa como repelentes. E eles protegem contra todo tipo de insetos, desde o Aedes aegypti ao borrachudo do Araguaia. Pelas mais oleosas, a gente recomenda aplicação em spray, em aerosol. E peles mais sensíveis, pele de idoso, de criança, a gente recomenda uso de loção. Com crianças, a preocupação é maior por causa do medo de intoxicação. Tem ainda o perigo de entrar nos olhos, na boca. Por isso, não se deve aplicar jamais o repelente nas mãos delas, porque elas levam a boca. E para bebês, é ainda mais rigoroso. Existem as substâncias específicas que podem ser usadas. Para bebês, a gente prefere Icaridina, na concentração de 10%. E pode ser usado a partir dos dois meses de idade. Ou o IR3535, que pode ser usado a partir de seis meses de idade. Esse, para a família, pode ser usado a partir de dois anos de idade. E esse baby, a partir de seis meses. E as pulseirinhas infantis, que prometem espantar os mosquitos, funcionam? Tem ainda as roupas, com efeito repelente. A roupa vale sempre a pena a gente investir, que ela vem já com repelente aplicado no tecido. Dura mais ou menos cinco lavagens. As pulseiras são feitas de óleos naturais, de citronela, hortelã e mentol. Então, acaba afastando, mas sem comprovação científica adequada. A doutora explica que o repelente é sempre a última camada, depois do protetor solar. E, importante, ele só deve ser usado nas áreas expostas, jamais debaixo da roupa. O repelente, ele é feito por evaporação. Então, o mosquito, ele sai de perto da criança por isso. Então, se a gente abafar, acaba que o corpo absorve. E aí Então, vamos lá. Então, vamos lá.